Pessoal, uma boa tarde. Hoje, terça-feira, 28 de março, conforme nós havíamos nos comprometido, eu vim aqui tratar do reajuste dos servidores da Prefeitura. Estou aqui na companhia do Kiko, nosso secretário de administração, e do secretário José Luiz Gavinelli. Quero trazer aqui para vocês rapidamente, isso aqui eram os rendimentos dos nossos servidores do ano de 2022 até o presente momento. E aqui é o quadro atualizado. O reajuste é de 7% e mais 25% na conexão do valor do Vale Alimentação. O Vale Alimentação sai de R$ 440 para R$ 550. Para você ter uma ideia, 35% de todos os servidores terão um rendimento que vai de 10% e 25% de aumento a 11% e 19%. Por que é um rendimento? É o que ele vai receber a mais o seu alerente. 62% de todos os servidores terão um rendimento acrescido que vai de 8,06% a 9,30%. Esses dois quadros equivalem a 97% de todos os servidores da Prefeitura. E 2,65% dos servidores terão um realinhamento de salários que vai de 7,76% a 7,94%. Então, pessoal, ninguém terá um rendimento inferior a 7,76% e aqueles que ganham menos chegará a 11,19%. Para você ter uma ideia, o impacto para os educadores. O piso nacional do magistério hoje é de 4,420%. O nosso piso é inferior. Eu havia assumido o compromisso que ele seria reajustado. Com o aumento que nós estamos dando, o piso do professor de São Bernardo vai para 4,690% e 20, 6,2% superior ao piso nacional. E aqui acrescenta-se ainda os R$ 550,00, que é exatamente o vale à alimentação. O 7% mais os 25% terá um impacto anual de R$ 116,533,00. É isso que a Prefeitura terá de despesa a mais com o reajuste dos servidores. Nós fomos no limite de tudo que era possível. Está aqui o secretário de Finanças, José Luis Gavinelli. Aliás, funcionário de carreira aposentado da Prefeitura. Seguramente, ele não está aqui para tratar de interesses pessoais. Mas, como servidor, ele tem o maior interesse em buscar o máximo possível. Eu gostaria de ouvir do próprio Gavinelli todo o esforço que foi feito para que chegássemos a esses lucros. Quando nós começámos a ser do Prefeito, fizermos várias regulações. Como funcionário da carreira, é óbvio que a gente tem, sim, o objetivo de um aumento. Mas também temos a obrigação do equilíbrio fiscal ao município. Então, esse número de 116,5 milhões foi o possível para que o município tivesse condições de continuar com os investimentos na área da saúde, educação e nas demais áreas. Lembrando que o rendimento dos trabalhadores da Prefeitura de São Bernardo vai de 7,76 a 11. Nós estamos enviando o projeto de lei para a Câmara no dia de amanhã, exatamente para que possamos aprovar nessa sessão e ter validade esse reajuste já para o próximo mês de abril, que é um compromisso cumprindo a data base com todos os servidores da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Muito obrigado.